Quero agradecer o convite que o Herbert me fez e dizer que estou muito satisfeito por estar aqui e na data do aniversário dele e no lançamento da candidatura dele. Eu estava falando ali agora há pouco que nós precisamos acreditar na negritude deste país e precisamos acreditar que essa miscigenação é o fundamento da nossa base social. Eu, há algum tempo atrás, escrevi um artigo para o Jornal Brasileiro de Psicanálise de São Paulo com o título A Decadência do Amor, onde mostrava como as relações amorosas no sistema do capital estavam sendo substituídas por relações de interesse. E isso é um trabalho feito ao longo de decênios pelo mercado. E isso está realmente acontecendo, não só do ponto de vista objetivo, concreto, mas também do ponto de vista subjetivo do funcionamento psicológico das pessoas. Esse é um fato que ocorre no mundo inteiro. Ontem, uma das diretoras do FMI disse que nós estamos à beira de uma próxima grande crise do capitalismo. Eu acho que nós já estamos nela. Nós já estamos nessa crise. Nós já estamos vivendo a crise geral do capitalismo no mundo. E quando o capitalismo e o mercado se sentem acossados, eles apelam para a guerra. E a guerra é um posicionamento político de extrema-direita. É na extrema-direita onde se situa a posição guerreira. Nesse sentido, a gente pode imaginar que tudo o que foi dito aqui está também na perspectiva internacional. Nós estamos internacionalizados no processo político em todo o mundo. E a luta na América Latina é exatamente também em decorrência de que o império americano se voltou para o seu quintal. E nós voltamos à situação de colônia dos Estados Unidos. Nós estamos sendo recolonizados. E isso está acontecendo em uma luta tremenda em toda a América Latina. Esse sistema todo que levou à eleição do Jair Bolsonaro não é algo à toa. Ele pode ser amalucado. A equipe pode ser uma equipe que parece ter saído de um hospital psiquiátrico. Mas eles têm um método. Eles têm um plano. E esse plano não é da cabeça de nenhum desses idiotas como o Bolsonaro ou o Weintraub. Esse plano vem de mais ampla perspectiva de pensamento. São pessoas que pensam tudo isso que está acontecendo. Que pensam e que dirigem todo esse sistema. Eu creio que isso foi muito bem organizado. Ou seja, pegar ao mesmo tempo uma base de apoio no sistema de direita. uma direita falida, que é essa direita vagabunda que nós temos. Quer dizer, pegar essa base de apoio na direita e puxar para a extrema direita. E, ao mesmo tempo, combinar isso com o uso do direito lawfare. Ou seja, você utiliza o direito para os fins que se quer alcançar. E isso foi feito principalmente com aqueles moleques de Curitiba. Aquela molecagem de Curitiba não é tão molecagem quanto se imagina. Tudo foi muito bem pensado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Tudo foi muito bem planejado. E esse maníquo do Moro, junto com o outro, o pivete do Balanhol, eles foram excluídos pelo Departamento de Justiça. Então, isso é um dos pilares desse sistema. O lawfare é o uso do direito para praticar esse caminho que eles desejam. Eles não somente prenderam o Lula, a gente enfatiza isso, mas o objetivo da Lava Jato era destruir a indústria nacional. E destruíram, destruíram o Bebrecht, destruíram o Queiroz de Alvão e estão privilegiando as construtoras que estão debaixo do guarda-chuva desse Fábio Weingarten, que é exatamente o indivíduo que foi o articulador maior do dinheiro da campanha do Bolsonaro e também, provavelmente, um dos elementos que participou do embuste da facada. Então, todo esse projeto foi muito bem pensado e nessa combinação terrível, que tem, certamente, uma dimensão fascista. E, para isso também, era preciso juntar a religião. E, para juntar a religião, era colocar a questão dos costumes, a questão da agenda moral. A agenda moral. A esquerda é depravada, a esquerda se combina com todos os depravados e nós precisamos integrar, articular uma agenda moral. Essa agenda moral foi abraçada pelos evangélicos, mas não somente eles, porque uma grande parte da comunidade judaica também aderiu a tudo isso. Então, todo esse processo tem um método, um plano bem estruturado e que é levado a cabo com a desconstrução de tudo aquilo que representa a civilização. Tudo que representa o processo civilizatório está sendo desconstruído. Ataque à cultura, ataque aos artistas, ataque a tudo isso, porque eles realmente privilegiam simplesmente a ideia de que eles são os salvadores, eles representam o anjo-vigador do apocalipse. Eles acham, eles acreditam que eles representam essa vingança apocalíptica. Não nos enganemos, nós não estamos diante de pessoas que não pensam o que estão fazendo. Eles têm uma pensabilidade odienta, é baseada no ódio a todos aqueles que estão do outro lado. E por isso eu digo que nós não podemos ter neutralidade. Não há neutralidade dessa situação. Quem é neutro, quem fica em cima do mundo, não está cumprindo com a sua responsabilidade política. Então, nesse momento, não há essa história de neutralidade. se o governo do Ceará faz besteira, o governo do Maranhão e todos os governos do Nordeste fazem esses alinhamentos de barganha, eles têm que ser denunciados. Todos eles. Todos eles. Não é porque eu sou amigo da família X que eu vou deixar de dizer essa barganha é imoral. Essa barganha é imoral, injusta e inconsequente em relação à massa populacional de desvalidos que nós temos neste país. Então, é nesse sentido que eu ouço as falas da Soraya, da Luiziane e da Nájula. Muito competentes, muito sérias no modo como se colocam. mas eu creio que nós precisamos principalmente da ética da responsabilidade. Ética da responsabilidade é algo que está nos livros que nos diz o Max Weber. Ou seja, ética da responsabilidade é aquilo que nós assumimos como responsabilidade política diante de uma outra ética a convicção dos fanáticos. A convicção dos fanáticos eles levam adiante. Com toda certeza levam adiante com a maior força. E juntam todos aqueles que fanaticamente acreditam que vão salvar o mundo. Eles são, para entrar um pouco na minha seara, eles são paranóicos. Eles são alguns psicopatas outros são paranóicos. Quantos minutos ainda tem? Alguns são psicopatas outros são paranóicos. A paranoia é uma forma de vivência da mente tanto coletiva do grupo como do indivíduo que acredita que é o salvador do mundo. salvar o mundo da 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 gradação da corrupção. Este país sempre foi marcado pela ideia de corrupção. Essa ideia de corrupção é antiga. Todos os grandes intelectuais que formaram a opinião neste país eles colocaram o seguinte que a corrupção no Brasil era estatal. O Estado era um ente político vicioso e corrupto. Desde sempre colocaram isso. E que o privado era virtuoso. Tudo que era privado era virtuoso. Isso vem do Sérgio Buarque, isso vem do Raimundo Faoro, isso vem de todos esses do Fernando Henrique, isso vem de todos esses intelectuais que formataram o pensamento que a mídia brasileira vagabunda, safada, desonerta, corporativa, que a mídia brasileira se encarregou de estender, de levar adiante. De levar adiante colocando o quê? Colocando exatamente a busca deste salvacionismo para nós na cabeça dessas pessoas que entraram nesta combinação. e para isso eles tinham que obter, eles tinham que construir um bordão, um clichê. O clichê é PT. Todo mundo do PT é desonesto. PT agora não é só eu, o Weber, é a Soraya, todo mundo é colocado neste mesmo clichê, neste mesmo rótulo. Neste mesmo rótulo entramos todos nós. Todos nós somos em princípio desonestos. Outro dia eu vinha descendo no elevador do meu edifício uma senhora que descia comigo e disse doutor voltou todo mundo disse que o senhor é um homem inteligentíssimo, que o senhor é um homem extraordinário, mas o senhor é do PT. Eu diria talvez por isso, minha senhora, por isso mesmo. então nós estamos diante de uma situação que precisa ser enfrentada com responsabilidade. Não é a responsabilidade dos nossos narrativos partidários. cada partido tem a sua narrativa, devemos respeitá-las todas, mas não é com narrativas partidárias que nós vamos assumir as nossas responsabilidades. as narrativas partidárias são muito boas, mas é com a compreensão de que é preciso juntar tanto no plano nacional como no plano local, estadual, municipal, todos esses elementos. Portanto, por exemplo, não é possível que o PT de São Paulo ainda não tenha apresentado um candidato a prefeito. porque fica brigando. As mil tendências se entrechocam paranoicamente entre si. E não dá para ficar nessa briguinha, nessas querelas paroquiais. Então, é nesse sentido aí que nós temos que procurar compreender esse momento. Porque esse momento é um momento, inclusive, eles se dão o direito de dentro dessa nova visão moral, dessa ética da convicção, eles se dão o direito de mentir, eles se dão o direito de roubar, porque essa moral permite fazer isso, dentro que seja uma moral que facilite a destruição do inimigo. E o inimigo somos nós. O inimigo somos nós. Não à toa que um dos maiores e mais importantes funcionários da CIA disse o Ilai, o Isshio, o Ikeu. Quer dizer, nós mentimos, nós roubamos e nós matamos. Dentro dessa moral, ele está dizendo absolutamente a pós-verdade. É a verdade deles. Eles mentem, eles roubam e eles matam. Porque acham que estão vindo para salvar o mundo, o Brasil, a América Latina da esquerda degradada e corrupta. Essa é a questão que está colocada. E nós precisamos juntar tudo isso. Nós precisamos juntar pessoal PCdoB, tudo, PT, quase que pessoas que pensem democraticamente, nós precisamos juntar nessa luta. Porque essa luta não é, de modo algum, uma luta fácil. Porque há uma apatia, há uma apatia de grande parte da população. Há uma inércia de grande parte da população. A população, de um modo geral, não se deu conta ainda da destruição dos seus direitos. Não se deu conta ainda do avanço sobre as camadas minoritárias da população. Não se deu conta ainda da destruição do meio ambiente. Nada disso a população se adaptar. A população não está nem aí para isso. Como, de um modo geral, esses idiotas que fazem parte do PSL e da... O Bolsonaro não vale nada para esse povo. Eles sabem que estão usando. Eles sabem que estão usando o Bolsonaro. Eles sabem que o Bolsonaro é amalucado. Mas é importante para eles. Eles querem o Bolsonaro lá. Porque ele está cumprindo uma agenda que eles delinearam lá em Washington. Lá na sede onde o Império tem a sua estrutura maior. Então, é nesse sentido aí que nós precisamos pensar. Pensar que o Ceará, a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, é um caso menor dentro do que está acontecendo no mundo. É um caso absolutamente menor. É evidentemente que nós vamos trabalhar para fazer o nosso caminho eleitoral. Mas a eleição, nesse momento, a eleição é secundária em relação ao que nós temos que fazer de mobilização social. Isso é mais importante do que ficar brigando por cargo eleitoral. Isso é mais importante do que ficar nessas intrigas paroquiais e trabalhar pela mobilização social. Evidentemente, vocês vão me perguntar, mas voltou. E você, vai para a periferia? Vai para o Pai de Andrade? Vai para... Não vou, mas já fui. Mas agora, sério, e com todos os problemas que eu tenho, e com todas as dificuldades que eu tenho, e com 80 anos de idade, alguém vai ter que me substituir. Agora, eu posso, só, simplesmente, ajudar, compreender, falar, e colocar essas questões para vocês. Para dizer, finalmente, no um minuto que me sobra, dizer para vocês que o papel dos intelectuais que a esquerda sempre desprezou. Sempre. Inclusive, nos governos Lula e Dilma. A intelectualidade nesse país, a intelectualidade orgânica de sempre, sempre foi colocada de lado. Por quê? Porque pragmatismo político não combina com intelectuais viajados e orgânicos. E agora, é preciso organizar os intelectuais para que eles possam teorizar para que a prática, a praxis possa se constituir verdadeiramente e de maneira consistente. É dentro desse contexto que eu acredito que as falas competentes da Soraya, da Nájula e da Luiziano podem ser resumidas de uma maneira bem abrangente debaixo desse guarda-chuva que eu pretendi colocar aqui. Muito obrigado a vocês todos que vieram aqui hoje comemorar o aniversário e comemoremos o nosso encontro amorosamente. Já que estão querendo destruir o amor, vamos dizer que nós nos amamos. Obrigado. 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 Obrigado.